Comecei estudando farmácia, trabalhei em estudos clínicos de vacinas e também em hospitais. Fiz plantões de 24 horas ali com muita frequência e até mesmo já cheguei a fazer plantões de 48 horas. E eu não via muito retorno, não via muita possibilidade de crescimento. Sempre gostei muito de computadores. Percebi assim que eu poderia complementar a parte de farmácia com ciência de dados na época. Eu pensava muito nisso. Consegui uma bolsa para estudar em um bootcamp de desenvolvimento back-end. Comecei aqui na Uninter. Eu rapidamente segui ali para a parte de desenvolvimento de software mesmo. O mais importante é você fazer algo sabendo onde você quer chegar mais ou menos. Se você não tiver certeza, você pode explorar ali a programação e até mesmo incorporar ela na sua carreira. Assim você não perde tanto tempo, você aprende coisas novas, você melhora a sua perspectiva de empregabilidade. Sem tanta frustração. Tende a ser um trabalho que você tem que pensar bastante. E sua afinidade, quanto você gosta daquilo, facilita muito se você gosta de uma coisa. Não vá só por dinheiro. Encontre algo que você realmente goste na área. As longas que nós somos comprometidos, eventualmente, nós melhoramos. O importante é não ser o melhor em um grupo, mas ser melhor do que você foi ontem. Um grande ponto de vendimento da indústria de tecnologia é ser capaz de trabalhar fora, remotamente, do Brasil também. Todas as coisas que eu aprendi aqui no Global Student Ambassadors, isso foi útil para mim. Quando eu vi que tinha a possibilidade de conseguir bolsas para bootcamps, eu comecei a estudar para aquilo e realmente ir fundo. Os processos tendem a ser bem competitivos. Eram 200 bolsas e tiveram mais de 20 mil candidatos. Quatro trilhas diferentes. Tinha ali Data Science, Backend, Frontend e Engenharia de Dados também. Eu escolhi desenvolvimento Backend porque eu gosto muito dessa parte de como os dados fluem ali na aplicação e como que isso retorna um resultado com valor. Me apaixonei, foi muito legal, mas logo depois eu consegui um emprego que era desenvolvimento full stack. Então, combinando tanto Frontend com Backend. Logo depois disso, eu tentei novamente e consegui outra bolsa também, dessa vez mais competitiva ainda. Dessa vez para a desenvolvimento Frontend. Estar em uma turma de muita gente que tem o mesmo objetivo, isso aí nutre muito você para se desenvolver. Desenvolva coisas, faça projetos. Esse é o grande vantagem dessa área. Você pode sim ser uma pessoa que faz apenas autoaprendizar. Então, ela aprende por si só. Ela vai, pega as documentações da internet, vê vídeos ali de outras pessoas, às vezes, na internet. Mas muitas vezes pela documentação e experimentando, fazendo coisas. Quem vai para o Bootcamp, entra num curso mais rápido, intenso, que está focado ali no desenvolvimento de um conjunto de habilidades específicas. Então, não é nada muito de foundation, de base. Qual é uma coisa mais prática para você ficar pronto para uma questão específica do mercado rápido. E acadêmica, geralmente, um bacharelado, um tecnólogo. Então, você vai fazer ali um curso de ciência da computação, engenharia de software, ou análise de desenvolvimento de sistemas. Então, essas são as três vertentes que eu vejo. O mais importante, na minha visão, é ser autodidata. Porque você vai precisar aprender coisas constantemente. Você vai trabalhar em um projeto novo, uma tecnologia que você não viu. Muitas vezes você vai ter que pegar aquilo sozinho. Bootcamps são muito poderosos, na minha visão, para te dar um conjunto de habilidades rapidamente. Não vai te tornar um grande programador, mas vai te dar umas habilidades que são úteis e são relevantes. Essa é a tendência. Parte acadêmica, eu acho muito interessante, porque abre muitas portas. E, além disso, dá todo o conhecimento teórico, que é um alicerce. Constrói todo o resto. Então, ferramentas que são lecionadas em um bootcamp, elas foram, muitas vezes, construídas, baseadas naquela parte teórica. Quando você entende a parte teórica toda, você, de um jeito ou de outro, tende a conseguir aplicar melhor por que as coisas são feitas de uma forma. Isso te ajuda a ser um melhor programador, a ser um melhor profissional. Para quem está procurando entrar no mercado, faça tudo o que for possível. Não deixe nada na mesma. Quando você está trabalhando ali como desenvolvedor de software, muita gente acha que você vai estar só escrevendo código. Mas, na realidade, você vai estar solucionando problemas. E, para você fazer isso adequadamente, você precisa saber se comunicar. Soft Skills, elas entram muito nessa questão de como que você transmite o valor que você consegue agregar em termos não técnicos. Também de transmitir que você tem competência. Quase tão importante quanto as habilidades técnicas em si. So, it's not just about writing code. Every time you get stuck, you've got to reach out to someone. There's no shame in that. No matter what business you are in, you're getting paid to do something. And if you're stuck, you're not doing anything. You're having good soft skills, like solid soft skills. Might just be the difference between getting to work there and not. Even more so in cases of, like, entry-level jobs. It's much more important to have someone who's reliable, who you can communicate with, because you can teach that person the technical skills. I'll give you an example from when I got my first job. So, we... I say we, because it was me alongside other six persons. We got that job through a hackathon. Around 2,500 people got to apply for it, but a much smaller number got through all the tests. But among those, the person who ranked number one did not get through the interview. So, I assume that something went wrong in the interview. Something in the communication didn't go right. So, that's the difference. You could be the best in a group. Something goes wrong with how you communicate, with how you go along with the interviewer. That's the difference between getting a job and not. You're definitely going to be doing some level of bureaucratic work as a software developer. I get handed down tasks, and they're mostly broken down. But there's going to be some level of chasing around someone to answer some question that you have on how you should do something. So, if you work in a very big corporation, the tendency is it's going to be more bureaucratic, and you're going to have, like, less freedom to implement your solutions. So, the way you're going to code and develop something is going to be different. IT consulting, it's really interesting because you get to work with clients, but there's some level of conflict of interest. Because the business that you're serving wants to get as much money as it can. And the one that's purchasing the service wants to pay the least it can and get the most out of it. So, sometimes you're caught in a crossfire. Those are really complex contracts that have, like, service level agreements and a whole lot of stuff like that. I think every developer should at least experience both of those, like consulting and also doing product development. Because when we're working with a product, there's no conflict of interest because everyone just wants, like, oh, we want to make the best product we can. If you're working in a more smaller business, but that's product related, you will have a much more agile environment. You get more freedom in how you implement the solution. How you did it is not too much of a concern. And that could be really cool. In both of those, you're going to be doing some level of bureaucratic work. You're going to be clogging how much time you've spent doing this issue or that issue or how long did you work in a day. You're going to have, like, to write some documentation to some degree on your solutions. And when there's, like, that complicated situation where a lot of money is involved, like, we're losing thousands of dollars each second. That's a time where you've got to handle things gracefully. That's a time where you're going to be.